Exatamente, Adhemar. Os estudos que nós sempre realizamos e as demandas apresentadas tanto pelos sindicatos patronais e dos trabalhadores são o foco e o direcionamento do trabalho para as capacitações e qualificações dos trabalhadores de Lagoa Vermelha. Tanto para aqueles que ingressarão no mercado de trabalho, nas nossas potencialidades e vocações industriais, como também para quem já está no mercado de trabalho. É muito importante a gente fazer esse paralelo, pois nós sabemos sempre que essa demanda é constante e permanente. Então, nesse sentido, essa parceria foi estabelecida, tanto com os sindicatos, com os SICAS também, a qual aproveito para mandar um abraço para o presidente João Cunha, que se estabelece como parceiro, para que nós possamos, através do SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria, podemos potencializar essas qualificações e capacitações. E no sentido de que houve uma estruturação, tanto da psicóloga Simone, que trabalha toda essa questão comportamental das empresas, juntamente com o Sintracom, trouxeram esta ideia, nesta construção, junto com o SICOM e com a Prefeitura Municipal, de trabalhar o projeto Querer. Então, nós temos duas frentes de trabalho bem definidas, ao qual terão a formatura no dia de manhã das primeiras turmas. Nós já estivemos visitando as turmas que iniciaram os projetos. Então, é um grande projeto de qualificação pessoal no projeto Querer, onde nós trabalhamos as potencialidades pessoais, onde nós conversamos sobre educação financeira, comportamento, educação previdenciária, comportamento durante a rotina de trabalho na empresa, e o próprio projeto Qualificar, onde são trabalhadas todas aquelas questões profissionais, no sentido de que oferecemos os cursos de operador de UV, operador de furadeira. Ao longo do Qualificar, são 11 capacitações nesse ano e mais de 15 turmas no projeto Querer, totalizando aí que nós vamos atingir mais de 200 pessoas em qualificação e capacitação em Lagoa Vermelha em 2022. E essa realidade só é trazida à tia Ademar e aos microfones da Lagoa FM, graças à parceria estabelecida, ao qual eu não canso de repetir aqui o agradecimento ao SICOM, ao Sintracom e ao SICAS, porque essa união de esforços vai proporcionar para a Lagoa Vermelha aquilo que a gente tanto espera, e naturalmente é cobrado por todos os órgãos instituídos, de que nós temos que ter uma visão para o nosso trabalhador, tanto da sua qualificação profissional. Mas eu alerto aqui que também nós vamos trabalhar a pessoa, o indivíduo, nessas questões da capacitação pessoal, para que a gente possa ter um trabalhador com a sua formação completa, para que a gente possa aí ter uma demanda de trabalho organizada, instituída nas empresas, porque é uma relação de ganha-ganha. A empresa tem um ganho com um funcionário dedicado, instruído e capacitado, e também o colaborador, porque pode ter um potencial no seu rendimento. Então é nesse sentido que nós estamos buscando essa articulação, para que possamos consagrar amanhã as primeiras turmas com a formatura, mas é um trabalho que tem uma constância de propósito ao longo do ano de 2022. Isso.